Oi, gente, tudo bem? E olha quem estão aqui. Essas bonequinhas são clássicas, gente. Vou mostrar ela pra vocês. Elas chegaram ontem. Quem não conhece essas bonequinhas? Pra quem não conhece, essas bonequinhas são dos anos 80 e já são raras também de encontrar. Olha que gracinha. Elas são assim. Elas trocam o cabelinho, trocam a blusinha e trocam a sainha. E elas eram vendidas antigamente. Eu comprava as minhas na feira. Eu tive três. E eu comprava elas na feira. Mas elas eram vendidas... Sabe aquele saquinho surpresa de aniversário? Eram vendidas. Gente, isso aqui é muito raro. E eu procurei muito durante todos esses anos e consegui encontrar. Comprei de um rapaz. Essas bonequinhas são dos anos 80, só que o saquinho tava lacrado. Então elas são um lote antigo, mas são novas porque nunca foram usadas. Veio lacradas. E elas eram assim mesmo. Não tinha o olhinho, só tinha o formatinho do olho, do narizinho, da boquinha. Cada uma vinha com o cabelinho diferente. Gente, se eu não me engano, tinha uma loira. Hoje o cabelo castelo claro. Talvez eu faça uma loira. Vou pintar, talvez. E elas são assim, gente. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Você consegue trocar... Deixa eu tentar tirar uma perninha dela. Ó, eu troco as perninhas. As perninhas são assim, inteirinhas. Aí o que acontece? Eu trocava o cabelinho, eu trocava a roupinha delas. Elas são da mesma época do ursinho. É a mesma época. Eu tinha elas. Eram três que eu tinha. E tinha o nenenzinho, olha, gente. Ó. Bezinho, porque se reencontraram. Que amor, vai ficar junto aqui no vídeo. Eu fiz um vídeo... Vou fazer um vídeo só com eles, gente. Porque eles são muito fofos. São o amor da minha vida. E a gente brincava com essas bonequinhas, gente. Deixa eu dar uma pausa pra colocar a perninha dela, que tá me dando agonia agora. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, já coloquei a perninha dela. E essas bonequinhas eram o mesmo esquema. Como elas eram pequenininhas, elas cabiam em qualquer lugar. E eu levava pra escola. Colocava no meu estojinho e brincava com elas no intervalo. Eu não sei que fim deu as minhas bonequinhas e o meu ursinho, gente. Meu kit-fried também, porque eu não sei onde eles foram parar. Agora eu comprei outro kit-fried, né? Mas... E a gente se divertia assim, com as bonequinhas. Eu inventava história. Ia com elas pra todo lugar. Elas passeavam. E elas brincavam entre si. E agora elas voltaram. Ó, vocês podem perceber que elas estão até com a... Sabe quando elas vêm grudadinhas assim, uma na outra? Tá muito novinha. Tem até aquelas rebarbas. Olha, eu não vou nem tirar. Tem aquelas rebarbas quando o brinquedo... É... Quando faz o molde e não desforma direito, sabe? Vai ficar assim mesmo. Eu não vou tirar. Só porque ela é clássica. Paguei uma pequena fortuna nelas. Mas é o valor da lembrança. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. É um rim. É um rim. Tem que pagar com rim, mas não tem jeito. Porque não encontra mais. Elas estão raras. Eu vi algumas no Mercado Livre. Mas o frete tá surreal, né? Caríssimo. E olha que lindinhas. É como voltar no tempo. Quero fazer um vídeo só com essas coisinhas. Vem aqui, nenenzinho. Quero fazer um vídeo só com essas coisinhas, sabe? Mais retrô. Na antiguinha. Ah, o Snoopinho também é fofo, gente. Vou deixar o Snoopinho aqui que é da mesma época. E eu tô apaixonada. Eu fiquei tão feliz quando elas chegaram. Quando todos chegaram, né? Porque eles também são tudo da mesma época. Tem gente que nem conhece essas bonequinhas, né? Que nasceu faz pouco tempo. Nem conhece essas bonequinhas. Mas elas são lindas. Elas... Eu procurei durante anos, gente, essas bonequinhas. Quase nem tinha imagem delas no Google quando eu ia procurar. Só que eu não vou trocar a roupinha delas. E o bracinho eu acho que sai também, os bracinhos. Só que eu não vou ficar mexendo, porque eu não quero quebrar. Porque elas são... Ih, a perninha dela... A perninha dela caiu. Ah, gente, tinha esse porém. Quando a gente ia brincar com elas... Isso aqui me irritava muito. Porque a perninha caía do além. Do nada. Você vê que o sapatinho não é nem pintado. Ela ficou sem perna. E eu não consegui encaixar. Vai ficar sem perna, lindona. Vai ficar aqui. Eu não vou colar, gente, essa perninha. Porque justamente elas são desmontáveis, né? E é isso, gente. Vídeo curtinho pra mostrar elas. E vocês vão ficar aqui do lado. E é isso. Deixa eu só colocar a perna dela aqui. Peraí. Cadê a perna dela? Coloca... Eu tô olhando aqui no... Na tela, não tô enxergando. Não vai caber a perna dela. Ah, peraí, gente. Deixa eu dar pausa. Pronto. Coloquei a perna dela, pelo amor de Deus. Sem perna pra acabar o vídeo, não dá. E é isso. Tô aqui com essas lindinhas. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar dar um nome pra elas. Vamos ver se eu encontro e memorizo o nome delas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.